Olha pessoal, o achado do canal Turno Brás Vocês devem estar achando estranho não ser a Cassia até aqui na frente Porque ela fez uma cirurgia, como vocês sabem, ela tá recuperando da cirurgia Mas logo logo ela tá de volta, ela pediu pra mim gravar um conteúdo pra ela aqui no Brás Eu tô passando algumas horas e gravando, olha que bacana, gente, ó Aqui na Fag, na Oliveira, no Shopping Porto, Shopping Novo, pertinho do Quernambé Onde vende pijama, olha, tem pijama a partir de quanto, meu irmão? R$ 63,00 na nossa casa R$ 63,00 no atacado, porém, é muito bom O que que tem sido que é esse? Viscolaica Ele é de viscolaica, de qualidade Olha só, gente, cada peça maravilhosa que ela tem, ó Dá só uma olhada Tanto pra você usar no seu dia a dia, quanto pra você revender Pode ter certeza que a sua cliente não vai reclamar, ó Tem esses mais curtinhos Olha esse que lindo, gente Muita peça bonita, né? Esses são... São tamanho único? São tamanho único? Não, é do P ao GG Do P ao GG Esse aqui seria um... Esse é o GG? Esse é o GG Olha, gente, esse é um GG Dá só uma olhada aqui bacana, ó Tem vários, várias estampas diferentes Um toque maravilhoso Tem longo também, né? Tem Ó, pra você que gosta de dormir Com pijama longo de onça, ó Na moda Na moda até pra dormir É Olha esse que elegante, ó Que lindo Olha o detalhe Do acabamento da calça, gente Lembrando que esse shopping porto é um shopping novo Que inaugurou faz pouco tempo, viu, gente? Tem bastante loja legal por aqui, tá? Olha só Bacana, né? Esse aqui é cara do sono, né? Olha aí que lindo Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem, ó Esse é um M E esse aqui tá a partir de quanto, Valor? 85 Na tacada 85? Gente, 85 na tacada É muito barato, né? Levando em consideração Que você vai vender um produto de qualidade Ou você vai usar um produto de qualidade Olha só Eu vou dar uma voltinha aqui atrás E mostrar como é que ele fica no maniquinho Olha só uma olhada Olha, olha Olha que bacana, ó Chegou no shopping porto Primeiro andar, gente Dá só uma olhadinha Como é que ele fica No corpo, ó Do Natal Olha que lindo Pra quem pediu pijama pra cá Aqui no canal Tudo no braço Tá aí, ó Olha esse Que elegante, gente Muito bacana, né? Ó E mais aqui, ó Olha Mãe e filhos Dá só uma olhadinha Que lindo que é Bacana, né? Olha só Muito, muito legal, gente São lindos De qualidade, tá? Pra você que trabalha com material de mais qualidade Com produto de mais qualidade Aqui é o lugar certo, tá bom? Fagner Oliveira Aqui, subindo a escada rolante De shopping porto, tá, gente? Ó Vou mostrar pra vocês O contato deles, tá? Deixa eu só uma olhadinha Ó Endereço O contato É só falar Que você viu aqui no canal Turumbras, tá, gente? Ó É uma loja linda, né? Cores variadas, tá? Peguei logo, logo A caixa tá de volta, hein, gente? É uma loja linda, né?